Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Amanhã do dia 8 de fevereiro, uma segunda-feira. É uma segunda-feira que se fosse em épocas anteriores, estaria todo mundo pensando em carnaval. E como detalhe, no ano passado os políticos estavam programando o carnaval sabendo da Covid-19. Todos programando o carnaval sabendo que a Covid existia, mas ninguém queria deixar de brincar. Ninguém, que eu digo, os políticos, né? Claro. Gente, ontem, aliás, eu já sabia de alguns dias atrás, mas ontem a gente teve praticamente a confirmação de que vai acontecer na cidade de Nazaré do Piauí uma manifestação de populares por conta do desaparecimento da Renata. Inclusive, eu falei com uma das pessoas aqui de Floriano que vai se fazer presente e que está havendo a possibilidade, já agilizando, transporte para as pessoas de Floriano que queiram participar. Eu fico feliz de saber que a coisa está tomando um corpo, principalmente quando eu me lembro de que não muito tempo atrás, no início, estava nos primeiros 10 ou 15 dias, algumas pessoas fizeram a observação que praticamente só o JC que estava nessa, batendo nessa tecla. Quero puxar mérito para nós, desde o início de uma história dessa, mas sempre em situação de pessoa desaparecida, a gente bate muito na tecla. O seu Hermes foi praticamente um ano, a gente falando, certo? O Luiz Carlos, a gente fez várias matérias e, mais recente, o Luiz Eduardo e a Renata. Eu sempre digo que nos casos anteriores, dos outros, tem sempre algo que possa explicar mais ou menos o desaparecimento, é uma questão psicológica, ou foi caçar, enfim. Mas o caso da Renata é totalmente diferente porque existem circunstâncias anteriores que convida a população a fazer essa cobrança. E nós estamos, com certeza, prontos para participar. A gente, de vez por outra, tem dito que gosta da cidade de Nazaré do Piauí, isso é uma verdade, e que em breve a gente estaria de volta para rever as pessoas amigas que a gente tem nessa terra encantadora. E, pelo visto, já está quase com data marcada essa nossa visita, porque a data que nos foi falada foi dia 13, certo? Mas ainda vamos confirmar direitinho. Mas, seja qual for a data, com muita fé em Deus e saúde, tudo transcorrendo bem, porque a gente só vive um dia de cada vez, né? A gente tem que programar aquele dia e, claro, planejar dias futuros, mas entregar na mão de Deus. Mas, se Deus permitir, nós estaremos em Nazaré do Piauí para registrar essa manifestação das pessoas. Tomara que as pessoas que a organizam consigam reunir o maior número para que essas vozes possam ir mais longe. Então, você que está nos acompanhando nesse momento, fique aí na expectativa, você que é de Nazaré do Piauí, o que é daqui de Floriano, de cidades vizinhas, que está acompanhando esse caso, que está compartilhando da dor da família e quer fazer a sua parte para amenizar essa dor, sinta-se convidado para essa manifestação. Eu vou voltar a ter contato com a menina que falou dessa manifestação e, se tiver confirmado o dia e hora, vou convidar para ela fazer uma entrevista falando sobre essa manifestação, tá bom? Então, por enquanto, essa é a novidade do caso da Renata. Na área da polícia, com certeza, a investigação continua, mas a investigação tem que ser em segredo, é claro. Nós queremos acreditar que teremos novidade em breve. Novidade além dessa que estamos falando, que é a manifestação. Gente, o ideal é pedir no início, mas eu sempre peço no final, porque, na verdade, se fosse por mim, eu nem pediria. Mas, dá uma compartilhada. Curte. Os nossos pedidos estão sendo aceitos por vocês. A gente percebe que, a partir da data que nós começamos a pedir, a nossa mensagem está indo mais longe. Nossos vídeos estão indo mais longe. E o melhor de tudo é que, no caso do YouTube, quando você se inscreve e você curte, comenta nossas postagens, o YouTube passa a recomendar para outras pessoas. Então, a gente pede que você também recomende, através da sua curtição, do seu comentário, e compartilhando o link e mandando aí para as pessoas que você gosta, nas suas listas de transmissão, nos seus grupos de família, enfim. Manda essa mensagem para frente, para que a gente possa falar para um número maior de pessoas. Nós estamos chegando a 10 mil inscritos no YouTube e quero logo, logo, agradecer a Deus por essa conquista. No Facebook, a gente tem um pouquinho mais, 55 mil. No Instagram, também já temos mais de 10. Enfim, mas independente de 55 mil no Facebook, 10 mil no Instagram, no YouTube, o importante é que nós temos você. É, você que está nos acompanhando. Você que nos motiva com o seu bom dia. Você que nos motiva com a sua frase, dizendo que Deus abençoe você e sua família. E você que nem se manifesta, mas nos acompanha. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. Tchau. 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 Tchau.